Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, galera, como tá economizando aí a energia da bateria do seu DualShock 4, né? Esse vídeo é direcionado aos novos usuários aí do Playstation 4, beleza? Vamos apertar e segurar aí o botão PS, vamos ter acesso a essa aba aqui, tá? Vamos em som e dispositivos. Aqui em controle o volume do alto-falante, é o alto-falante que tem aí no seu controle. Então, vamos apertar o botão X e o que eu recomendo aqui a vocês é que deixem no zero, tá? Vamos multar aqui, ó. Vamos apertar o botão Círculo. Aqui em controle o volume de ouvido, galera, é quando você está utilizando aí o headset, tá bom? Quando você utiliza o headset, essa opção aqui, ó, do alto-falante do controle fica desativada. Caso eu estiver usando o headset, deixa no volume legal, não deixa até o máximo. Vamos descer aqui um pouco, galera. Quem saiu do parafume de ouvido é os sons, tá? Que vai sair no seu headset, tanto do jogo como das vozes dos jogadores, tá? Ou, se preferir, só sai o dos jogadores, tá? Vocês que escolhem aí. Essas duas opções aqui ficam com o critério de vocês, tá? Ajustar nível de microfone. Quando você está usando o headset, vai regular aí o volume que você quer que fique aí do seu microfone, entendeu? Da sua voz aí para os outros players. Aqui em brilho de barra de luz do DualShock 4, essa luzinha da frente do seu controle, tá? Vamos apertar aqui o botão X. No dia vocês provavelmente vai estar aqui, ó. Claro padrão. Vocês vão perceber aí que ela fica com muito brilho. Isso faz com que consuma mais energia da sua bateria. Então vamos apertar o X e vamos até escuro. Porque aí ele vai ficar com pouco brilho e isso vai fazer com que economize mais bateria. Então vamos escolher aqui escuro. Aqui em tempo para o controle desligar, galera, é o seguinte. Vocês vão ter algumas opções, tá? Aqui não desligar. Ele vai continuar ligado mesmo que você não esteja utilizando aí por algum motivo, tá bom? Eu recomendo que vocês deixem aí 10 minutos. Porque aí, após 10 minutos, o controle ficar inativo e ele vai se desligar. Mas se você for fazer algo aí que você acha que não vai demorar muito, aperta e segura o botão PS por alguns segundos, tá? Feito isso, o controle será desligado. E mais uma dica. Deixa o controle da carga máxima aí quando você estiver carregando, tá? Como vocês vão saber isso? Quando você coloca o controle para carregar, ele fica com uma luz amarela e ela fica oscilando, tá? Ela acende e apaga lentamente. Quando a bateria estiver completamente carregada, ele vai permanecer apagado. Eu recomendo que deixem carregando aí apenas no seu console. Aperta e segura o botão PS novamente. Vocês vão vir até a energia. Vocês vão entrar aí no modo repouso, tá? O console vai continuar ligado, mas consumindo pouca energia. E em uma hora, mais ou menos, aí, o seu controle vai estar carregado completamente, beleza? Fazendo isso, galera, que eu mostrei agora, vocês vão ter uma autonomia de bateria aí, no mínimo, umas 5 ou 6 horas de gameplay. Muita gente acha que é pouco, mas eu acho que é muito. No meu caso aqui, eu demoro uns 3 dias com a bateria. Eu tô só, ó, mandando assim por baixo, tá, galera? De 5 a 6 horas aí de gameplay direto. Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, compartilha com os amigos. Tamo juntos. Até a próxima. E fui.